Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou E então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo, fazer tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar